Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem? Professoras, diretoras, vice-diretores, todos bem? Em casa? Ótimo! Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai continuar com o nosso assunto de fábulas, conforme a gente está conversando há alguns dias. E eu trouxe essa imagem para refletir. Olha só, eu recebi essa imagem por uma rede social e lá a pessoa que publicou essa imagem, eu até pedi autorização para ela para reproduzir, para usar, porque a pessoa que publicou essa imagem me fez pensar muito sobre ela, sobre todas as informações que ela trazia. Prestem atenção, olhem com calma, com atenção, com o olho nos detalhes. O que vocês observam? Eu vou dar dicas. Olhem a expressão do rosto, a expressão facial de cada personagem nessa imagem, de cada figura. Olhem o elemento que tem a mais em cada pessoa, em cada personagem. dêem uma olhada nesse elemento, que está sobre a cabeça dessas pessoas. Qual será a relação desse elemento com cada pessoa, com cada personagem ali? E com a cara que essa pessoa está fazendo? Você conseguiu compreender? Essa figura tinha uma legenda e a legenda era, somos escravos dos nossos pensamentos. Faz sentido para vocês? Faz, né? Cada pessoa ali está marcada como se a gente pudesse enxergar, ler o pensamento delas. Então tem uma pessoa pensando num dia ruim, num dia que está dando tudo errado, marcado por uma nuvem chuvosa, cheia de raios sobre a cabeça, uma nuvem escura. Outra pessoa marcada por um incômodo com o esporte, talvez o futebol pelo objeto que está sobre a cabeça dele, está zangado com esse assunto. O outro que está com a cabeça presa em alguém que tem poder sobre ele, que pisa nele, que ele se sente pisado, que ele se sente maltratado. Outra pessoa com uma preocupação com um bebê ali, cabeça quente, a expressão de cansaço, de exaustão, de preocupação mesmo. E uma figura central que tem, parece que até uma luz, que tem um pensamento super simples, uma margarida, uma flor simples. Eu entendi como uma margarida, né? Mas uma flor simples. E aí agora a gente pensa sobre a mensagem. Somos escravos do nosso pensamento. Entenderam a mensagem? Ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente foca na nossa mente ali, no nosso dia a dia, nos prende o dia inteiro, nos acorrenta naquele sentimento. A palavra escravo dá sempre uma negatividade, né? Uma sensação de algo que é uma condição forçada. Mas, na verdade, deveria ser... nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. É ele que nos controla. Nós somos dominados e controlados por ele. Talvez essa seja a melhor forma de entender essa imagem. Por que a pessoa que está com a flor, que tem até uma luz, quase que um sol no pensamento, que parece que está leve, até pela expressão, pela postura, olha o ombro dela. Não está caído como o dos outros. O ombro está erguido. O rosto está altivo. O olhar está para frente. Então, se essa pessoa está dominada ou tem controle sobre o pensamento dela, controla esse pensamento, ela está bem. As outras que estão deixando o pensamento controlar, com aquele tipo de pensamento, não estão tão bem. Essa é a reflexão para hoje. Sobre o que a gente anda pensando? E esses nossos pensamentos? O quanto tempo eles têm dominado o nosso dia? A ponto de nos fazer brilhar, olhar para frente, erguer o ombro, ou jogar o ombro para frente, abaixar a cabeça, enrugar a testa? Para você ficar pensando aí. Certo? Mexeu comigo. Por isso que eu gosto de trazer com vocês aquilo que me faz pensar, eu quero dividir com vocês. Tá bom? E partindo desta reflexão, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo de fábulas, afinal de contas, as fábulas têm como tarefa um ensinamento, como função, como meta, ensinar as pessoas. Vamos retomar o que a gente conversou nas nossas últimas aulas? Olha só. Sobre fábulas, a gente já sabe. São histórias curtas. Em geral, os personagens são animais, plantas ou objetos que agem, pensam e falam como seres humanos. E as fábulas apresentam um ensinamento no final. Ok? Com essas informações relembradas, a gente vai avançar em algo mais que a gente sabe sobre fábulas. Outro aspecto. Todas as fábulas, ou todas as histórias, as narrativas, elas são construídas, elaboradas e produzidas de acordo com aquela sociedade. Então, ela vai trazer informações sobre aquela sociedade. Sobre aquele período também histórico, sobre a cultura daquele lugar. Então, a informação que a gente tem aqui é, todas as histórias são produzidas de acordo com o que as pessoas de uma determinada época pensam sobre a sua sociedade, sobre o mundo e sobre o modo como vivem. Isso quer dizer que as fábulas lá da Grécia Antiga, do tempo de Exopo, por exemplo, que a gente conversou, elas traziam um ensinamento que tinha a ver com aquela sociedade. As fábulas do La Fontaine, que a gente também conversou, e que era ali dos anos do século XVII, mais ou menos, elas traziam outra informação, daquela sociedade, de uma outra época. E as fábulas de Monteiro Lobato, que a gente vai conversar um pouquinho mais, também trazem algo mais atual, mais próximo da nossa realidade. Certo? Então, as fábulas, elas têm a ver com esse momento da história, com esse grupo social. Por isso, algumas fábulas vão ter uma linguagem, algumas palavras que parecem difíceis para a gente entender. Mas elas são difíceis para o nosso tempo, por isso que às vezes é preciso adaptar. Mas elas eram, na época, super atuais. Ok? Muito bem. Então, relembrando os fabulistas com quem a gente teve contato nas nossas últimas aulas. Exopo foi um deles. Lembram? Lá da Grécia Antiga, era aquele personagem que foi ensinando as pessoas, que ele aprendeu com o Oriente, né? Lembram um lado do mundo que já usava a fábula, trazia a fábula para a oralidade, para contar, como em forma de ensinar adultos? E que ele se inspirou nessas histórias e transformou elas também para as situações dele ali. Criou muitas fábulas e recontou outras. E aos poucos foi registrando também. Lembram disso? Muito bem. Mas a gente também falou de outros fabulistas. E a nossa conversa hoje vai para esses outros fabulistas. Quem são eles? Então vamos dedicar um tempinho para conhecer Jean de La Fontaine. Esse francês que viveu lá no século XVII. Então, olhe quanto tempo depois que Jesus Cristo nasceu. Lembram da linha do tempo? Quanto tempo depois de Exopo. Ele se inspirou muito nas fábulas de Exopo. Mas ele não recontava as fábulas igualzinho Exopo contava. Por quê? Isso mesmo. A gente acabou de falar. Porque lá, na época de Exopo, aquela sociedade, aquele período histórico, entendia aquelas mensagens. Se ele só recontasse no período dele, lá no século XVII, as pessoas iam dizer, nós, que estranho. Então ele precisou também fazer mudanças, adaptações para o contexto, para a realidade que ele estava vivendo. Ok? Muitas das fábulas de Jean de La Fontaine, que a gente só conhece por fábulas de La Fontaine, chegam até nós nos dias de hoje, nos dias atuais, traduzidas, recontadas por alguém. Dificilmente a gente vai, não que não possa, a gente encontra elas do jeitinho que La Fontaine contava. Mas a dificuldade de compreensão ia ser muito grande, porque está fora da nossa realidade. Então elas são adaptadas para os dias de hoje também, por outros escritores. Certo? Muito bem. Vamos conhecer um pouco, então, de que época é essa? Do que a gente está falando? La Fontaine viveu nessa época aqui. Conseguem imaginar ali? De reis, lá na França. Ele viveu numa época em que o domínio do rei era um domínio de território, então ele expandia seus territórios. A Europa toda funcionava assim, não só a França, de criar cada vez mais e mais territórios, então disputas, guerras. Então ele viveu nessa época em que usava-se muito a lógica do bem e do mal. Usava muito a ideia de que ou as pessoas eram boas ou as pessoas eram más. Ou as pessoas eram de Deus, porque tudo que estava ligado ao rei e à realeza, aos nobres, era de Deus. E tudo que não estava ligado a isso, quem não acreditava no rei ou quem ia contra o rei, era do mal. Era considerado do mal. Então isso era muito forte nessa sociedade. E La Fontaine percebeu isso. E daí, na sua percepção, ele resolveu trazer isso para um formato de contar histórias. Teve uma situação, por exemplo, de uma pessoa que era muito amiga de La Fontaine e que trabalhava para um funcionário do rei. Alguém que lidava com dinheiro dentro da família real. Só que essa pessoa, que era a chefona ali, que trabalhava junto com o Luís XV, ainda era o rei, que trabalhava junto com o Luís XV, não gostava muito desse amigo de La Fontaine. E aí ele criou uma situação, criou um conflito que fez com que La Fontaine, ou que La Fontaine não, desculpe, fez com que esse amigo do La Fontaine fosse condenado à prisão. E ele foi preso. Ele criou toda uma história, inventou, e como ele era de confiança, o rei acreditou nele e essa pessoa foi presa. La Fontaine sabia que não podia reclamar, sabia que era uma situação, que ele não podia contar para todo mundo, ah, aquele homem é um mentiroso, ah, ele é um corrupto, ah, ele é um enganador. Não podia, porque aquela sociedade ali imperava o que o rei mandava. Então o que ele fazia? Ele transformava a situação em uma fábula. E fazia esse conto que divertia os salões, as festas, os jantares, porque La Fontaine circulava nessa nobreza, nesses encontros de nobres. E aí ele contava fábulas que faziam as pessoas, nossa, pensar sobre a situação. Algumas que sabiam do que ele estava falando e entendiam, mas não falavam nada, e outras não entendiam e achavam só que a história era maravilhosa. Opa, eu cliquei sem querer aqui, mudou a tela, mas eu vou colocá-la de novo, ó, voltou lá. Então, esse comportamento social ali era mais ou menos, a gente entende hoje, compreendido por essas histórias de La Fontaine. Certo? E aí eu vou contar uma dessas histórias que La Fontaine contou quando o amigo dele viveu essa situação. E eu quero, já que vocês já sabem que essas histórias são normalmente vivenciadas por personagens animais, eu trouxe dois pares de animais. Ó, eu trouxe a raposa e a cegonha e o outro, o lobo e o cordeiro. Vocês já conhecem uma versão do lobo e do cordeiro, mas vocês conhecem de Esopo. Eu vou trazer a de La Fontaine, ok? Uma outra forma de contar essa fábula. O que eu quero que vocês descubram? Qual será a fábula que o... que mais se relaciona, né, dessa, a raposa e a cegonha ou o lobo e o cordeiro, que mais se relaciona com a história do amigo do La Fontaine? Certo? Vou lembrar qual foi a situação. Ele trabalhava para uma pessoa que era de confiança do rei, só que essa pessoa não gostava dele. E aí o que essa pessoa fez? Criou uma situação conflituosa que fez aquele amigo do La Fontaine ser preso, tá? Então vamos ver? Primeira fábula, então, eu deixei o parênteses ali porque vocês vão pensar em qual vocês marcariam o X. Qual será que tem a ver com essa história? Vamos ver se é a raposa e a cegonha. A imagem da raposa e da cegonha já dá uma pista. Vocês conseguem entender o que vai acontecer na história olhando para essa imagem? O que será que a cegonha está fazendo? Olhem bem a cara da raposa, percebam que a língua da raposa está como quem está querendo saborear alguma coisa. O que será que tem a ver com a história desses dois personagens? Vamos acompanhar. Eu vou ler e quero que vocês acompanhem. A raposa, muito avarenta, convidou a cegonha para jantar e serviu um caldo que a coitada não pôde tomar, pois seu bico muito comprido não conseguia no prato raso encostar. A anfitriã, porém, num instante, todo o caldo tomou e sem se importar com a visita, o prato logo limpou. A cegonha, muito ofendida, resolveu se vingar e convidou a raposa para em sua casa almoçar. A raposa logo o convite aceitou e, faminta, a casa da outra chegou. Fingindo-se atrapalhada, a cegonha pediu à raposa que a ajudasse com a carne assada. O cheiro da carne enchia o ar. Vou aproveitar a acolhida, pensou a raposa. E arriscou-se a olhar. Era carne moída. Mas, de repente, a cegonha despejou a delícia em uma garrafa fininha e, com um jeito cheio de malícia, ofereceu à vizinha. Coma, senhora raposa, e sirva-se até se fartar, como na sua casa eu comi o seu jantar. O que será que aconteceu com esses dois personagens? Repararam bem ali na situação? Olharam bem para a imagem e viram o comportamento da raposa e o comportamento da cegonha? Será que tem a ver com a história que o amigo do La Fontaine viveu? Que é uma história de vingança. Vamos ver do outro. O outro fato, ou a outra fábula, envolve o lobo e o cordeiro. Agora, não são os lobos, né? É um lobo. O lobo e o cordeiro. Vamos entender. Olhando bem a imagem, a gente tem dois animais numa situação quase real de natureza, certo? Vamos ver o que diz a história. Na límpida corrente de um ribeiro, mata a sede um cordeiro. Chega um lobo em jejum que a fome atiça, a farejar carniça. Ousas turvar-me às águas, malcriado? Uiva o lobo irritado. O cordeiro diz, rogo, senhor, a vossa majestade e com toda a humildade que não se zangue com seu pobre servo, pois respeitoso observo que é embaixo e no declive estou bebendo e a água vem descendo. O lobo disse, turvas, retruca o bárbaro animal, demais falaste mal há seis meses de mim. E o cordeiro diz, não é verdade, conto só três de idade, não tinha ainda nascido. E o lobo, pois então, falou um teu irmão. E o cordeiro, não o tenho. Foi um dos teus parentes que me tem entre os dentes e eu vingo-me de vós, cães e pastores que só estão faladores. Disse, e sobre o cordeiro se despenha e o conduz para a brenha, onde o come do mato no recesso sem forma de processo. Uma moral da história para a gente daí pensar. Que a razão do mais forte predomina esta fábula ensina. Ali a gente está vendo até a letra maiúscula nas duas linhas. importante que vocês devem ter visto também as duas fábulas. Elas estão em forma de versos. Vocês perceberam? Elas são umas fábulas poéticas, que é uma característica do La Fontaine. Ele gosta de escrever as suas fábulas, de recontar as histórias, rimando, fazendo poesia, fazendo também poema. Mas qual delas tem a ver com a história do amigo do La Fontaine? descobriram? Vamos pensar? Na história da cegonha e da raposa, a cegonha se vinga da raposa porque ofereceu para ela um jantar, mas não permitiu que ela comesse, pois pôs num prato que ela não conseguia se servir. Aí ela fez um jantar com o prato preferido da raposa, mas colocou num jarro onde a raposa também não podia se servir. No caso do lobo e do cordeiro, o lobo cria toda uma história, uma situação conflitante com o cordeiro que só estava bebendo água e diz, primeiro, que ele está sujando a água que o cordeiro bebe, que o lobo bebe. O cordeiro diz, não, não é verdade. Não, e você além de tudo, ele diz, ainda falou mal de mim. Ele disse, não, eu só tenho três meses e você disse que falaram mal de você há seis meses. Ele disse, ah, então se não foi você, foi o teu irmão. Ele disse, não, mas eu não tenho irmão. Ele disse, ah, eu me vingo de todos vocês, foi algum parente ou foram os cães. Ele fala, cria uma situação e mata o cordeiro, devora o cordeiro. Descobriu? Isso mesmo. A fábula que o La Fontaine contou foi o lobo e o cordeiro para ilustrar a situação que o amigo dele estava vivendo. E todo mundo aplaudiu. No momento que ele contou, virou sucesso no jantar. Poucos entenderam que ele estava fazendo relação com a situação que tinha acabado de acontecer no reino. E era assim que La Fontaine, então, contava suas histórias. Outra coisa importante que eu queria perguntar para vocês e acho que vocês perceberam. Vocês viram quantas palavras apareceram ali que não são muito comuns para nós? Apesar dessa fábula ser uma tradução, a pessoa que fez a tradução quis manter uma linguagem mais erudita, uma linguagem mais formalizada, formal, porque era mais ou menos a linguagem que o La Fontaine usava. Mas mesmo assim ela trouxe para o nosso entendimento. Então, algumas fábulas, a gente respeita essa linguagem, daí tem que pesquisar no dicionário, querer entender algumas palavras, investigar para poder entender a mensagem. muito bem, qual foi o outro fabulista que a gente falou que ia conversar? Monteiro Lobato. Então, vamos falar sobre ele. Esse é o Monteiro Lobato, seu nome é José Bento Marcondes Monteiro Lobato. Ele nasceu no século XX, na verdade, ele nasceu no final do século XIX, mas viveu durante o século XX, viveu e morreu no século XX. E foi lá nos anos 1920, já no século XX, que o Monteiro Lobato começou a escrever as suas fábulas, inclusive transformando elas em livros. Certo? Ele morava no interior de São Paulo, porém, ele viveu muito tempo em fazenda, por isso que ele teve toda a ideia do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também trazia muita informação da capital, do que acontecia na sociedade de São Paulo, da capital de São Paulo. Ok? Então, olha só, essa é uma imagem do Brasil no século XX, especificamente da Rua XV, lá em São Paulo, essa foto. Então, a gente vê mais ou menos, ó, o bondinho, como as pessoas se vestiam, que tipo de veículos tinham, como eram as construções. Então, foi essa época, nesse contexto histórico, que Monteiro Lobato viveu. E ali que ele começou a ter as suas ideias e produzir suas escritas. Esse é um dos livros de Monteiro Lobato, conhecido como Fábulas de Monteiro Lobato. E olha os personagens que tem na capa. Então, animais, né? São animais, esses animais com postura que mesclam comportamento humano com comportamento animal. O que a raposa faz com um livro embaixo do braço? Você não vai parecer humanizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um macaco pendurado numa letra B lá, como se fosse pendurado no galho. E um leão, um animal, que usa uma coroa de rei, que só é entregue aos humanos, que é construída e pensada como símbolo de reinado pelos humanos. Então, o Monteiro Lobato, até na sua arte de capa do seu livro, ele traz todas essas informações. Certo? Vamos conhecer uma fábula de Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, diferente do La Fontaine, não escrevia em formato de poesia, não. Algumas ele até fez, mas porque estava inspirado em La Fontaine. Mas outras ele fazia em forma de prosa, em forma de narrativa, apenas. Vamos conhecer uma delas. Essa é uma delas, a Liga das Nações. Olha a imagem lá. O que é que vocês veem? Temos uma onça, temos um animal, um veado, olha ali os chifres, que virou a presa da onça, foi caçado pela onça. Temos outros felinos, outros animais ali, compondo a cena, enxergam todos os predadores. Conferem? Muito bem. Vou dizer quem são esses animais e o que aconteceu. por que o nome é Liga das Nações? Já vamos conversar sobre isso. Por que Monterlobato escolheu esse nome? A fábula diz o seguinte, Gato do Mato, Jaguatirica e Irara receberam convite da onça para constituírem a Liga das Nações. Aliêmonos e caçemos juntos, repartindo a presa irmamente, de acordo com nossos direitos. e sem demora puseram-se a fazer a experiência do novo sistema. Corre que corre, cerca daqui, cerca dali, caiu-lhes nas unhas um pobre veado. A onça repartiu a presa em quatro partes e tomando uma disse, Cabe a mim este pedaço, como rainha que sou das florestas. Os outros concordaram. Esse segundo também me cabe, porque me chamo onça. Os sócios entreolharam-se. E este terceiro ainda me pertence de direito, visto como sou mais forte do que todos vós. A Irara interveio. Muito bem, ficas com três pedaços, concordamos, que remédio, mas o quarto tem que ser dividido entre nós. As ordens, reclamou a onça. Aqui está o quarto pedaço, as ordens de quem tiver coragem de agarrá-lo. E arreganhando os dentes, assentou as patas em cima. Olha só. se a gente pensar que a gente está falando de uma fábula que traz sempre um ensinamento, que está querendo contar algo que acontece na sociedade, para fazer as pessoas refletirem, pensarem sobre a situação, vocês veem alguma coisa semelhante com uma situação real que aconteça na sociedade de humanos? nossa, eu quase consigo pensar em um momento até hoje, acho que até nos nossos dias a gente enxerga situações parecidas. Alguém que detém o poder e na hora de dividir as coisas, na hora de fazer aliança, vamos juntar forças, mas na hora de dividir as conquistas, ah, os direitos são muito mais meus, não parece algo muito próximo da nossa realidade? Muito bem, vamos ver se vocês conseguem identificar então essas informações. Olha o que eu trouxe para a gente pensar. Sobre a fábula, qual será dessas situações, esse aqui precisa pensar com calma, que ela representa. Será que a fábula representa uma crítica aos grupos mais poderosos que só faziam aliança em proveito próprio? Ou será que ela mostra que é preciso ser inteligente, ser esperto para vencer os fortes? Ou ela denuncia a injustiça dos poderosos que mesmo diante de argumentos ou pedidos justos fazem prevalecer a sua força? Ou ela ensina que não devemos ser vaidosos? Será que ela é uma crítica? Será que ela é um ensinamento de que precisamos ser inteligentes? será que ela é uma denúncia de injustiça? Mesmo que a gente argumente e a gente não consegue vencer? Ou será que ela diz não vamos ser vaidosos iguais a onça? O que vocês acham? Quem entendeu que ela é uma crítica acertou. E não é só isso. Além de crítica, ela também mostra que é preciso ser inteligente. A gente não pode ficar deixando a coisa acontecer. É preciso pensar em ações e abrir e manifestar e também denunciar. Em nenhum momento essa fábula foi para ensinar o povo que não seja igual ao seja vaidoso, igual ao onça. Não, de jeito nenhum. É tirar o foco naquele que está errado e colocar o foco nas ações certas. Essa era uma lógica que o Monteiro Lobato seguia. Então, assim, a gente vai vendo quais as formas que as fábulas foram tomando. Certo? Muito bem. Por conta desses formatos é que a gente conversou, então, sobre as diferentes versões da fábula. Formas de escrever. Por que a gente tem diferentes formas de escrever? Porque cada... Além daquilo que a gente conversou sobre o que a sociedade daquele momento, daquele tempo histórico, daquele grupo social, compreende, precisa, faz parte do que eles vivem, além desse contexto, ainda tem a intenção de cada escritor. Então, a intenção do Exopo não era a mesma do La Fontaine e que também não era a mesma de Monteiro Lobato. Mesmo que cada um tenha se inspirado no outro, mesmo que eles tenham se inspirado nos anteriores, eles ainda assim tinham intenções próprias. Certo? E cada vez que eles escrevem a fábula com essas intenções, a gente chama de uma nova versão. Ok? Ali a palavra versões está no plural. As fábulas têm diferentes versões, diferentes formas de contar. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem essa? Essa é muito famosa, a cigarra e a formiga. Muito bem. Olha a imagem, uma imagem bem mais atual, bem mais infantil. Olha como o personagem está com características já bem humanas. Mesmo que a formiga esteja carregando a folhinha, olha o suor. Será que a formiga sua? Olha a expressão de cansaço. Olha o biquinho dela fazendo de cansaço. Será que ela sopra? Respira assim, ofegante? Olha a expressão. Fora as patas, a gente estudou em ciências quantas patas tem uma formiga. Olha nesse desenho quantas estão representadas. E a cigarra? Olha a postura da cigarra. Totalmente humanizada, tocando violão. A cigarra canta, toca violão. Quer dizer, ela emite um som, a gente que chama esse som de cantar, né? Olha a pose dela, de feliz, de cantarolando mesmo, empolgada. Olha a postura dela de tocar violão, trocando as notas musicais, sabendo dedilhar. E batendo o pezinho ainda, né? Dois braços e duas pernas, é isso que uma cigarra tem. Quem já viu uma cigarra de perto? Então aqui a gente já tem um desenho que mostra bem concretamente como que as fábulas entendem e manifestam e representam os seus personagens. Com pensamentos humanos, comportamentos humanos e até fala humana. Tá? Então vamos ver o que essa história diz pra ver por que ela tem diferentes versões. Essa é a versão de Esopo. Olha como que Esopo contava a cigarra e a formiga. No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado. quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe disseram Por que? No verão não reservaste também o teu alimento? A cigarra respondeu Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas rindo disseram Pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno. Olha só! Essa é a versão de Esopo. E aí a moral de Esopo era Não se deve negligenciar em nenhum trabalho para evitar tristezas e perigos. Negligenciar é deixar de desvalorizar, deixar de fazer, não se dedicar pra algo. Então, o ensinamento dele é pra aquela situação. Vamos ver qual era essa intenção, então? O que vocês acham que Esopo queria contando essa versão da fábula? Ele queria fazer as pessoas desistirem de cantar e dançar? Ou ele queria aconselhar as pessoas a fazer o que é importante para elas mesmas, senão, podem se ver em apuros depois? Ou ele queria convencer as pessoas de que não se deve ser egoísta? Qual era a intenção de Esopo? Era de aconselhar. Ele queria aconselhar as pessoas que ouvissem essa fábula de que o que é importante fazer para se garantir, para não ter problema mais tarde. Outra versão. Agora nós vamos entender Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu essa versão da Cigarra e a Formiga em duas versões também, em duas histórias diferentes. A primeira ele chamou de A Formiga Boa. Ele nem chamou de A Cigarra e a Formiga, ele chamou de A Formiga Boa. Vamos entender por quê. E que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre Cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah, exclamou a Formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua alegria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Essa é a versão da Formiga Boa. Mas o Monteiro Lobato também criou a versão da Formiga Má. Conhecem? Vamos conhecer. A formiga era uma usurária sem entranhas. Vocês conhecem a palavra usurária? Usurária é o mesmo que pão duro, mão de vaca. Aquela que mesquinha. Então, era essa característica da formiga. A formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. O que fazia você durante o bom tempo? Eu, eu cantava. Cantava? Pois dance agora, vagabunda. E fechou-lhe a porta no nariz. A cigarra ali morreu entanguidinha. E quando voltou à primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. é que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga. Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela? Hum, moral da história. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. E agora? Qual era a intenção do Monteiro Lobato ao transformar a fábula A Cigarra e a Formiga em duas fábulas contando a formiga, a versão da formiga boa e a versão da formiga má? Vamos pensar sobre isso? Primeira ideia. Será que Monteiro Lobato queria convencer o leitor de que cantar e dançar são coisas sem importância? será que ele queria aconselhar o leitor para que não deixe de fazer o que é importante para ele mesmo para não se verem apuros depois? Será que ele queria valorizar os artistas mostrando que eles são importantes para a humanidade? O que será que Monteiro Lobato tinha a intenção de transmitir aos seus leitores? Se você pensou que ele queria valorizar os artistas mostrando que eles são importantes para a humanidade você acertou porque é isso mesmo. O que Monteiro Lobato queria era enaltecer a classe artística que com a fábula da Cigarra e a Formiga muita gente considerou que o trabalho artístico não era trabalho. Entendia o artista como vagabundo como apareceu ali. lembra daquela ideia moral? Então teve uma época para a nossa sociedade que a moral era a regra social era que trabalho não podia ser cantar dançar pintar isso era diversão isso era coisa de vagabundo e foi bem a época do Monteiro Lobato bem quando Monteiro Lobato achou por bem e importante trazer isso. Fora que Monteiro Lobato também viveu numa época que se defendia muito o Brasil ele era um nacionalista na época que ele viveu principalmente nessa década aí de 1920 todas as artes todo o trabalho artístico representava muito o que era o Brasil representava queria representar muito que o Brasil não copiava as artes da Europa as artes do estrangeiro importante saber isso né muito bem meus amores quando a gente faz todo um estudo o que é que a gente faz no final para guardar na memória registra então agora depois dessa longa conversa vamos registrar quero que vocês se organizem com lápis caneta papel caderno e registrem a informação que a gente precisa para outro momento poder consultar vamos lá um tempinho e Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti